A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou um projeto de lei que destina às ILPIs, instituições de longa permanência para idosos, 1% da arrecadação de três sorteios especiais de loterias da Caixa, entre eles a Mega da Virada. O texto prevê que os recursos arrecadados sejam aplicados integralmente em compra de insumos, equipamentos básicos para segurança, compra de medicamentos, entre outros. No ano passado, a Mega da Virada bateu recorde de arrecadação, quase R$ 2,5 bilhões, e pagou R$ 589 milhões, o prêmio mais alto da história. A proposta irá beneficiar as instituições públicas e privadas. De acordo com o relator, o deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, as ILPIs têm dificuldades para se manter. As instituições, elas hoje têm muita dificuldade de sobrevivência. Muitas delas fazem promoções das mais simples, para poder minimamente contemplar os idosos, muitos deles lá há muitos anos, muitos deles inclusive abandonados pelas suas famílias, muitos deles com problemas de saúde gritantes, poder ter condições de terem, pelo menos, a perspectiva dessas instituições viverem dias melhores. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Caso seja aprovado, segue para a análise do Senado.